Fala família, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Tô aqui com minha mãe hoje e com meu pai, né pai? Ei, bom dia a todos. Bom dia a todos. Hoje a gente tá indo fazer um vídeo que vocês viram aí no título que é... Obrigado. O último a parar de andar de bicicleta ganha. Eu acho que vai ser um dos vídeos mais difíceis aqui do canal, né? Eu mesmo não sei se eu vou conseguir, porque tem cinco anos que eu não ando de bicicleta. Mas vamos tentar, eu acho que vai dar tudo certo. Chegando lá, a gente vê como é que vai ser. Mas antes, já vai deixando o seu like. Clica no botão de gostei aí, não custa nada pra você. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Temos vídeo toda semana aqui pra vocês. Enfim, chega de enrolação, vamos lá andar de bicicleta. Nossa, vai ser muito difícil, velho. Olha aqui, ó, as bicicletas já estão aqui, ó. Todas amarradas, tá vendo? Três, uma minha. Essa é a minha. Do meu pai e da minha mãe. Tá preparada, mãe? Você passa a maquiagem pra andar de bicicleta? Para de me filmar, menina. Eu acho que eu vou ganhar, mas vamos ver, né? Meu pai também, ele é bastante resistente. Chegando lá, eu volto pra vocês, demorou? Então, chegamos aqui. Ali, ó, já tá todo mundo preparando as bicicletas. Já tem uma andando ali, ó. Eu nunca fiz isso, nunca fiz trilha de bicicleta. Vai ser a primeira vez, pra falar a verdade. Mas eu já tô nervoso, ó. E, gente, é o seguinte. Tá preparada, Júlia? Sim. Você vai ganhar mil reais se você não parar. Eu vou ganhar. Mãe, tá preparada? Você acha que você vai ganhar? Lógico. Eu não sei se avisei todo mundo, mas tá valendo mil reais. Já é meu, pô. Dá aquela paradinha de um minuto pra tomar uma água? Pode, mas parar, tipo assim, desistir, acabou. Tem que desistir, né? É, tem que desistir. Porque a trilha é grande. Preparadas? Sim. Então, quando a gente começar, eu volto com vocês. Gente, então a gente vai começar agora. Tá todo mundo já preparado aqui, ó. O pontilhão, lá. O pontilhão. O que que é pontilhão? Onde passava o trem antigamente, ó. E não caía nesse negócio aí, não? Nunca caiu, velho. Eles interromperam a linha, mas eles não caíam. Não, mas se eles interromperam, é porque devia estar com perigo de cair, né? A gente vai fazer uma foto antes de começar aqui, só pra marcar o momento. Opa, calma aí. Nós, Júlia, eu achei que era a vaca. Tá mentiroso. Enfim, então vamos começar, gente? Então bora, bora começar o desafio. Gente, tá muito difícil. Olha ali atrás. Eles tão custando pra subir, tá todo mundo custando pra subir. É muito morro. Mas o bom é que na hora de voltar, vai ser descida. Então... Sobe na ida e na bota descida. Tá de boa aí, galera? Não, mãe, não faz eu correr aqui não, pelo amor de Deus, que eu tô com uma mão só. Mãe do céu. Abre aí. Meu Deus do céu. Eu preciso trocar de marcha, mas eu tô sem mão. Júlia, você segura a câmera pra mim um pouquinho? Vou tentar te passar, ó. Missão de ouro, ó. Ai, peraí. Eu parei de olhar pra frente. Na hora que eu vi, tinha um cara na minha frente. Agora vai, Júlia. Agora vai, vai. Toma. Ai. Ai, meu Deus. Júlia, vem, Júlia. Missão cumprida. Consegui trocar de marcha sem ter que parar a bicicleta. Tá bem, hein, tia? Tô de boa. Esses mil reais são meus. Tô de boa. Espera o pessoal subir. Eu fui burro de subir rápido, porque eu cansei. O pessoal tá aí, ó, andando tranquilamente. Minha mãe e minha tia ali, ó. Vem, mãe. Não me filma. Não paramos. Gente, isso não é uma parada. Isso é um morro que não dá pra subir e ir pedalando. Então, a gente tá cansando do mesmo, gente. Só que agora carregando o peso de uma bicicleta. O pessoal animou ali na frente subir. Então, eu vou subir também. E, mãe, dá espaço aí que eu vou passar. Uhul. Passei, galera. A gente já deve ter andado sem brincadeira. Uns 5 quilômetros. Não é muito ainda, não. Mas, pra morro, é bastante coisa. Galera, eu já tô morto, eu confesso. Mas é porque a gente pegou um morro muito forte. Tá todo mundo morto com esse morro. O banho é que pra descer vai ser mais tranquilo, né? Então, se você ainda não deu like, dá. Porque esse vídeo vale a pena. É o vídeo mais difícil que eu já fiz da minha vida. E olha isso. Isso tudo é morro. Não parece no vídeo, mas é tudo morro. Enfim, vou guardar a câmera, porque senão eu não vou aguentar subir. Gente, olha onde que a gente tá agora. A gente tá andando do lado do trilho de trem. Mas eu acho que esse trilho é abandonado, porque tá cheio de mato. Eu tô custando pra andar com uma mão e ir aqui do lado. Tá uma vala, então eu tenho que tomar bastante cuidado. Eu não sei quantos quilômetros que a gente já andou. Ô, tio! Quantos quilômetros que a gente já andou? Uns 10 quilômetros. É muita coisa. Mas tamo aí. A gente deu uma paradinha de uns 2 minutos só pra tomar uma água. Mas agora tamo aí de novo. Vambora. Seguindo a linha de trem aqui, ó. Mas tá valendo. Tá todo mundo no jogo ainda. Ninguém desistiu ainda, não. Gente, olha onde que a gente chegou. A gente chegou numa cidadezinha, velho. Rio Acima. Rio Acima que chama essa cidade. Muito gostosinho. Tamo andando aqui, ó. Olha ali, tem uma ponte ali que é onde passa o trem, ó. Tchau, mãe. Gente, olha a invenção que tá rolando aqui. Meu Deus do céu. Ó, cuida. Olha o buraco aí. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Nu, olha esse campo aberto. Que que é isso? Ai, agora é um caminho reto, tranquilo de andar. E tá ali, né? Cadê? Tem uma cachoeira ali? Meu Deus. Tem uma cachoeira. Nossa. Olha isso. Meu Deus, é uma cachoeira gigante. Ah, não. A gente vai ter que dar uma paradinha de pelo menos 5 minutos aqui pra curtir essa paisagem, gente. Olha isso. Não, eu não vou aguentar. Vou ter que dar uma paradinha aqui. Meu Deus do céu. Olha isso. Tia, olha essa vista, tia. Maravilhosa. Ah, a minha mãe já tá tirando foto ali, né? Coisa demais. Coisa demais. Vamos dar um tibum agora. Você vai dar um tibum? Você tem coragem? Não sei não. Se bem que a gente vai ficar todo molhado pra voltar. Eu tô tendo que gritar porque tem um caminhão gigante aqui. Olha isso. Tá fazendo muito barulho. Cuidado, Júlia. Não deu muito certo. Pronto. Parou. Eu ainda tô cansado, viu? Eu não consegui nem descansar. Mas também não é pra descansar. O desafio é continuar então aí, ó. Todo mundo continuando. Até lá na frente. Falou, mãe. Até mais. Pera aí, galera. Aí, ó. Acabamos de sair da cidadezinha. Pegamos aqui de novo a trilha do trem. E eu já tô morto. E pegou o morro ainda. Nossa, eu já tô morto. Eu não tô aguentando nada. Mas tudo bem. Eu vou ganhar esses mil. Eu não quero nem saber. Mas se bem que tá todo mundo igual, velho. Todo mundo aguentando a mesma coisa. Ninguém cansou ainda. Galera, eu tô tendo que empurrar. Todo mundo tá tendo que empurrar porque aqui é um morro. E não adianta. Não dá pra subir pedalando. Isso aí é uma coisa que não tem jeito. Então não adianta também tentar o impossível. Meu pai ali. Tá me esperando, pai? Tô chegando, pai. Tô chegando. Tô chegando. Olha, tem um ponto de ônibus aí no meio do mato. Gente, olha o estado que minha mãe ficou. Mãe, olha pra cá. Que que é isso, mãe? Como que você caiu? Mas por que você tava gravando? Olha a cor de minha mão. Meu Deus do céu. Vira pra cá. Olha como é que ela tá metade limpa. Daí, ó. Limpa. Metade suja. Suja. Se tiver salvado o vídeo, vocês vão ver aí o capote pela visão dela. Porque foi muito engraçado. Ela tava gravando na hora. Por isso que ela caiu. Porque ela tava com uma mão só na bicicleta e a outra gravando. Então, olha essa cena, gente. Cai! Galera, a gente parou pra tomar água. E olha esse lugar. Mano, lugar mó secreto, velho. Vamos entrar? Eu vou entrar também. Que que deve ter aqui? Que que é isso, velho? Aqui em cima é onde passava o trem. Olha ali. Aquilo ali é um negócio de ferro, velho. Meu Deus. Olha essa entrada. Que isso. Parece que eu tô numa caverna. Tem um negócio aqui atrás, velho. Olha isso, galera. Eu vou sair daqui. Eu não quero ficar aqui, não. Bora, galera. Bora pedalar. Galera, preciso mostrar pra vocês essa descida. Que delícia. O pessoal já tá lá na frente. A gente já tá muito cansado. Uma descida dessa é a melhor coisa do mundo. Meu Deus. Nossa. Eu tô muito rápido. Que legal, velho. Isso é muito legal, galera. Mas o pessoal sumiu, velho. O pessoal não tá aqui mais, não. Gente, eu. Espera eu. Meu Deus. Cadê eles? Olha ali. Eles lá no fundão. Meu Deus. Eu tenho que alcançar eles. Eu tô pulando um monte de morro. Meu Deus. Aqui vai ser difícil. Aqui vai ser difícil. Aqui é o morro, galera. Nossa. Esse morro é cabuloso. Isso é muito doido, velho. Pelo menos a gente não cansa, né? Porque não precisa pedalar nada. A bicicleta tá descendo até agora. Eu não tô pedalando nem nada, velho. Eu não posso ir muito rápido. Porque senão eu vou acabar caindo. Eu não posso cair, não. O problema, galera, é que já tá todo mundo muito cansado. Ninguém tá aguentando mais nada. Então meio que tá muito difícil continuar. Eu não sei quem que vai perder esse desafio. Porque tá todo mundo cansado. Todo mundo querendo desistir junto já. Meu Deus. Olha isso, velho. Esse lugar é mó escuro. Mãe. Mãe, você tá aí. Tô chegando, mãe. Galera, não dá mais. Todo mundo desistiu junto. A gente não tá aguentando. Então a gente vai fazer o seguinte. Vamos ver quais foram os primeiros colocados. Então, em primeiro lugar está meu pai. Aê. Em segundo lugar está meu tio com a minha bicicleta. Em terceiro colocado temos um empate. Temos um empate. A Júlia deu um pique. Ganhou. Júlia é o terceiro colocado. O quarto colocado é... Ó, mãe. Última? Não tô entendendo. Você tomou um tombo, né, mãe? Então você tem crédito. Como é que foi? Foi? Não sei. Sem conseguir ralar. Gente, então é o seguinte. Eu quero saber a parte do prêmio. Com quem que vai ficar o prêmio nesse caso? Porque ninguém ganhou, vocês concordam? Todo mundo desistiu junto. Todo mundo ganhou? Todo mundo tá ganhando. Todo mundo chegou aqui. Ninguém parou. É verdade, né? Também acho. Esse prêmio tem que dividir pra todo mundo. Churrascão à noite. Churrasco? Churrasco? Então cada um vai dar a parte do prêmio... Pro churrasco. Pro churrasco. Fechou. Então todo mundo agora ganhou o prêmio que nós vamos fazer o churrasco esse prêmio. Obrigado, gente. Vocês são fortes, hein? Ali, ó. Guardando as bikes. Vai, gente. Eu tô dando apoio. Vai. Mais forte. Isso. Direita. Isso. Vai. Mais uma. Com força, hein? Aê. É assim que eu gosto. É assim que eu gosto. É assim que eu gosto.